Quando o mundo se aquecer O cadavérico, como de massas velhas Essa não é a primeira vez que eu sou um riso histérico Usando os grandes dons do homem te comprometer o céu Embriagados ao som da festa Universal da queda O apelo de um timbre roubo Ninguém se apentou e ouviu Nós fomos um projeto torto Que não deu certo e ouviu É hora de dormir Cada um cuide de si Cada um cuide de si Cada um cuide de si É hora de dormir Eu sonho em envelhecer com você Dentro de um cemitério Em que mortos e vivos confundem-se dançando ao som estéreo Dos fogos num céu vermelho Dos fogos num céu vermelho Submersos no que era gelo O apelo de um cemitério Ninguém acertou Ninguém acertou Somos um cemitério Ninguém acertou Cuide de si Cuide de si Cuide de si Cuide de si Cada um cuide de si É hora de dormir Cada um cuide de si Cada um cuide de si Valeu, obrigado